Professor Armando Padilha, a economia no Brasil está melhorando com o Temer? Eu acho que está melhorando com o Meirelles. Acho que a equipe econômica trouxe uma expectativa melhor para os agentes econômicos. E essa expectativa positiva faz com que, na verdade, o mercado já comece a se movimentar. Eu acredito que dentro de mais de 60, 90 dias, nós teremos indicadores bem mais saudáveis. Já não digo num ponto de otimização, mas com uma recuperação razoável na economia. Isso passa pela confirmação do impeachment de Dilma, então? Eu acho que, na verdade, não é um nível de ser nem Dilma nem Temer. Acho que, na verdade, nós estamos nos preparando para a eleição de 2018. E aí, sim, nós podemos entrar num ritmo a partir de maio, junho de 2019, que é quando o novo governo se instala e o Ministério definiu. Quer dizer que em dois anos ainda vamos ter aperto? Ainda vamos ter aperto, sim. Os taxos de julho não vão cair abruptamente, nós vamos ter ainda, sim, algumas dificuldades. Mas reformas poderão começar já? Acho que sim, eu acho que um papel e um custo ser importante para o Temer, ele ficando, é, na verdade, conduzir as reformas. Porque são necessárias e nós temos que mexer em algumas peças que são importantíssimas. Acho que temos que ter austeridade e, até agora, o governo demonstrou muito pouco coisa na redução de gastos. Acho que nós temos que ter revisão, no caso dos contratos de trabalho. E nesta ocasião da legislação trabalhista, é um trabalho muito importante que seja feito, inclusive a nível de sindicatos, sem partidarização, sem fluidização, mas para ajudar a economia a crescer, sem prejuízo da classe trabalhadora. Porque essa coisa pode ser feita e, noutros países, nós temos testemunho disto, que esta negociação pode ser flexibilizada, sem prejuízo da classe trabalhadora. Atualmente, eu acho que está prejudicando a força de trabalho, porque o custo está muito elevado e esse custo elevado diminui o custo de trabalho. E esta redução penaliza a classe mais pobre, a classe média. Então, isto é prejudicial. Obrigado. Obrigado. Obrigado.